Aloha galera, Ela no Mar na área. Hoje a gente vai bater um papo com Alberto Mariano, ele que é diretor técnico do Handsurf Club. E vai falar sobre o seminário de handsurf de Alagoas que aconteceu em Salvador. Antes disso eu quero deixar um recado aqui que eu tô muito amarradona. Finalmente saiu a marca Mundo Bodysurf. Tô aqui com a camisa, vocês estão vendo. Entrando no site, clicando na descrição desse vídeo ou digitando mundobodysurf.com Vocês vão encontrar vários acessórios, handplane, boné, camiseta, vários modelos. Acessem e apoiem essa marca que eu criei em prol do esporte para fomentar o bodysurf e profissionalizar cada vez mais o esporte que a gente tanto ama. Beleza? Agora Bel, me diga aí cara. Primeiro eu quero agradecer a tua presença, né? Isso é muito importante. Mas assim, me diga como é que surgiu essa ideia de levar o seminário pra Salvador, pra Bahia? Foi a partir de quem? Quem é que foi? Foi você sozinho? Fala um pouco sobre isso aí pra gente. Fala Letícia, tudo certo? É um prazer estar aqui mais uma vez no canal. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E dessa vez pra gente falar a respeito do primeiro seminário técnico de handsurf que aconteceu em Salvador no finalzinho de janeiro, agora 2022. E a ideia do seminário surgiu quando o pessoal do Pescador Handsurf anunciou que faria um circuito esse ano, né? Com três ou quatro etapas. Então, em conversa com o Lucas, Lucas Nelly, eu sugeri que a gente fizesse um seminário onde eu apresentaria o livro de regras de competição lançado pelo Handsurf Club já há alguns anos, né? Como uma sugestão pra que fosse usado nas competições, né? Fazer a leitura do livro, tirar todas as dúvidas e também contar um pouco da história do handsurf de Alagoas pra rapaziada lá de Salvador. A princípio eu viajaria sozinho, mas aí há poucos dias do seminário, o Sivori, né? Sivori Farias conseguiu ajeitar o tempo dele, essa questão de família, trabalho, enfim. E reforçou essa minha ida a Salvador, um reforço de peso, já que ele é presidente do Handsurf Club e um dos pioneiros do esporte também. Então, fomos nós dois, eu e Sivori Farias, apresentar o livro de regras, tirar todas as dúvidas do pessoal, falar um pouco da história do Handsurf de Alagoas. Foi muito legal, muito proveitoso, a galera muito interessada, um espaço muito legal que eles conseguiram lá. E ainda bem, graças a Deus, deu tudo certo e foi muito proveitoso, a gente voltou de lá, muito satisfeito com o resultado e muito esperançoso no desenvolvimento do Handsurf e das competições de Handsurf lá em Salvador. Fico muito feliz em ver não só você, não só o Sivori, mas tantas outras pessoas envolvidas realmente no bodysurf, no handsurf, de fato, assim, tentando ao máximo conciliar a sua vida pessoal, a sua parte profissional ali, rotina, filhos, família, um bocado de coisa, pra tentar elevar o nível do esporte, pra tentar disseminar mais o esporte, isso é muito importante. Sem essas pessoas, o esporte não evolui, não basta só praticar, é preciso estar envolvido de alguma forma com a modalidade, então assim, parabéns pra vocês. E aí eu queria saber a tua opinião em relação ao potencial dessa galera de Salvador em relação ao Handsurf de Alagoas. O que você achou lá do pessoal, quando você vê o pessoal surfando, como é que eles estão, o nível e tudo mais? Então, inclusive, durante a minha apresentação lá em Salvador, eu falei com relação a isso, eu vejo Salvador com um potencial muito grande pra o esporte se desenvolver. Tem o chamado surf urbano, né, praias dentro da cidade que proporcionam surf, né, o próprio Barravento, até Estela Mares, Cato Saba, Jaguaribe, próprio pico da galera do pescador lá, né, na boca do rio, praia do pescador, a praia do pessoal de Amaralina, o pico deles lá também dá muita onda. Enfim, tem muito surf dentro da cidade e a adaptação da galera, acho que foi rápida, né, cara, as pranchinhas de Alagoas. Já tem uma galera surfando muito bem, usando essas pranchinhas, tentando as manobras, realizando as manobras. Claro que tudo que é mais novo, mais recente, leva um certo tempo pra se adaptar, pra desenvolver as técnicas, mas, pelo que eu vi, cara, é uma questão de tempo e de organização também da galera, né. Continuar realizando os eventos, continuar fazendo os encontros, as competições, né, de repente uma escolinha de handsurf, enfim, isso tudo vai contribuir pra que o esporte cresça em Salvador, que, inclusive, é a quarta maior capital do Brasil em termos de população, né, tem mais de 3 milhões de habitantes, então, um potencial muito grande pra o esporte se desenvolver em Salvador e a gente aqui torce muito por isso, do que depender da nossa ajuda, a gente tá aí pra somar sempre. É, Bel, assim, eu posso falar por mim, né, eu sempre peguei onda, quando falasse de handplane, né, sempre peguei onda da forma tradicional. É você colocar ali na mão dominante, tu, às vezes, troca, né, quando vai pro outro lado, normalmente é o que a galera faz, e não pensar muito em rasgada, em batida, isso e aquilo. Então, realmente é um processo novo, né, você tem que olhar pra onda de uma forma diferente, você tem que captar movimentos diferentes e fazer com que teu corpo se acostume a essas ações que, realmente, elas, assim, diferem bastante do handsurf praticado aí na maior parte do mundo. E como é que tu vê esse movimento, falando da galera como um todo, não só a Salvador, mas em relação ao handsurf de Alagoas, ou seja, como é que o pessoal tem visto essas ações de seminário, o fato da galera querer saber mais, pedir o livro de regras pra compartilhar com os amigos, entender um pouco mais sobre esse universo? Então, cara, existe uma certa resistência ainda, mas é cada vez menor essa resistência, em aceitar que aqui em Alagoas se criou uma forma de handsurf diferente de tudo que existe no mundo, né, e hoje a gente pode afirmar isso, porque a internet tá aí, a gente tem acesso a tudo que se passa no mundo afora, e esse seminário, ele vem com essa proposta também, né, no primeiro momento, contar a história do handsurf de Alagoas, mostrar por que ele é diferente das demais formas de handsurf, né, e aí vem desde a prancha, né, do encaixe da mão na prancha, aquelas duas tiras em formato de X, já é diferente, até o próprio surf que é feito com a prancha, que é mais próximo do surf convencional, né, o surf de prancha, com bottom turns, com batida, com floater, né, porque era a única referência que nós tínhamos, em 85, quando esse esporte começou a surgir, a gente não tinha absolutamente referência de nada que se passava pelo mundo afora, entendeu? Então surgiu tudo realmente da criatividade da galera em observar o surf de prancha e tentar fazer o que os surfistas faziam com a nossa prancha, né, que começava a surgir ali na época, e assim foi criado o que é hoje chamado de handsurf de Alagoas, e como eu sempre digo, não se trata de ser melhor ou ser pior do que ninguém, né, isso não existe, é apenas diferente dos demais, né, então o seminário ele vem com essa proposta também, como eu falei, no primeiro instante a gente conta a história do esporte, através de cartazes, de fotos, que a gente tem aqui um material bem legal, e no segundo momento a gente aborda a questão das competições, né, do livro de regra, apresentando o livro de regra como uma sugestão para ser usada, enfim, por quem quiser usar. Olha, é difícil você conseguir agradar todo mundo, isso é muito difícil, como você falou, não é questão de ser melhor handsurf, a melhor forma de pegar onda, a melhor forma de fazer manobras, e às vezes as pessoas não entendem isso, elas acham que tem uma rivalidade, mas na verdade é cada um tentando mostrar a maneira com que pratica, então tem lugares que a galera pratica dessa forma A, tem lugares que o pessoal pratica dessa forma B, tem lugares que o pessoal quer o puro, quer só o bodysurf com nadadeira, ou quer nem com nadadeira, então assim, é difícil agradar todo mundo, acho que o importante é disseminar o esporte como um todo e levar as pessoas para o mar, eu penso dessa maneira, independente da forma como elas vão pegar onda, se divertir e competir. E falando nessa questão de disseminação, como é que está em relação aos preparativos para o Circuito Alagoano, né, agora que realmente vai retornar, conta um pouco sobre isso. Pois é, o Circuito Alagoano Handsurf Clube 2022, né, a gente achou que poderia realizar ele no ano passado, chegamos inclusive a anunciar a data e tudo, mas cancelamos a tempo, porque não tinha condições ainda devido à pandemia, e esse ano a gente vai realizar, né, a primeira etapa já está agora garantida para o final de abril, depois em junho, depois a terceira etapa em agosto, né, e é um resgate do Circuito Alagoano de Handsurf, que ele já existe desde 88, quando foi criada a Associação Alagoana de Bodysurf, né, o esporte na época se chamava Bodysurf, então desde lá que existe o Circuito Alagoano, né, vários já foram campeões desse circuito, né, Léo Curren, Sivori Farias, Nivaldo, Jonatas Lins, né, eu já fui campeão também, então é um resgate desse circuito aí, e todos estão convidados, inclusive de fora, de Alagoas, a gente ainda não definiu exatamente o formato, como vai ser, mas eu acredito que será com 24 atletas, né, mas tudo será informado no momento certo, pelas redes sociais do clube, né, na hora certa, todo mundo vai ficar sabendo das informações, tudo certinho, e é isso, cara, é um resgate do circuito, está todo mundo convidado, mais do que a competição em si, é a confraternização, né, cara, é a gente poder receber aqui amigos de várias partes do país e confraternizar, surfar nossas ondas aqui junto, isso é que é o mais importante, né, e está todo mundo convidado, cara, inclusive você. Bel, obrigada por compartilhar um pouquinho do teu tempo aqui para falar sobre esse seminário que foi tão importante, repercutiu tão bem, né, eu fico muito feliz com isso, e galera, fiquem ligados então no Instagram do Handsurf Club, novidade sobre o circuito alagoano, freesurf e outras coisas mais, sigam também o Bel lá no Instagram dele, fotos e vídeos irados de Handsurf de Alagoas para quem quiser aprender cada vez mais, não se esqueçam de acessar a loja Mundo Body Surf, conhecer mais sobre a marca, ver os produtos que a gente tem, cara, está muito irado, também tem uma parte de blog, apoiem o esporte, chega mais Mundo Body Surf, beleza? Aloha galera, até a próxima!